Míral, pessoas que já são velhas o suficiente para entender que ANCAP é coisa de adolescente perdido. Tudo bem com vocês? E vamos ir para mais um vídeo deste senhor ANCAP do YouTube brasileiro. Vamos falar agora da China que está produzindo em massa chips de 5 nanômetros. Até que enfim! Olha que coisa impressionante, né? Isso tudo com embargo americanos. Americanos proíbem vender fábricas, máquinas de fabricar chips de 5 nanômetros para a China. E no entanto, a China continua produzindo chips de 5 nanômetros. Como que acontece essa mágica? Não é mágica, é o socialismo chinês. Mas vocês veem o lance do livre mercado, né? O livre mercado dos Estados Unidos, que a Renata Barreto e o professor Roque defendem tanto, proibindo outros países de venderem máquinas de chips para a China. Será que a China está conseguindo avançar apesar do embargo americano? Os chineses são tão espertos que estão indo adiante, né? Não, o resultado disso é um truquezinho muito simples e que não vai durar muito tempo. Eu vou explicar para vocês. Conta para nós aí o truque. ...por O Esporádico e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, há algum tempo atrás, os americanos instituíram um grande embargo contra a China na produção de chips justamente porque os chineses têm feito aparelhos de vigilância contra o próprio povo e contra empresas americanas em grande número, né? Então, como uma resposta... Não é porque os Estados Unidos querem controlar o mercado, é porque a China é malvada. A China está espionando o próprio povo. Assim, em que mundo que vocês estão que vocês não viram lá o Edward Snowden, né? Que provou, por A mais B, que os Estados Unidos não só espiona todo mundo nos Estados Unidos, como espiona o mundo afora, né? Quando o Obama estava espionando a Angela Merkel, a Dilma e etc, né? Mas a China é que é a malvada. Posto a esse ataque contra esse monitoramento chinês no mundo todo, os Estados Unidos decidiu colocar no dia, em outubro de 2022, um embargo na China. A China não poderia mais comprar máquinas que produzem chips mais avançados, as máquinas mais modernas, né? Não tem nada a ver com o que ele falou ali, né? Tem a ver com parar o avanço da China. E, na verdade, isso até alguns políticos dos Estados Unidos já falaram, né? Que eles não conseguiram parar, eles conseguiram reduzir a velocidade. Assim, pouca coisa do avanço da China, porque como a gente está vendo, né? A China já está produzindo 5 nanômetros. Coisa durou dois anos, né? A China meteu dinheiro infinito, contratou um engenheiro aí. Eu ouvi dizer, né? Eu ouvi dizer que contratou uns engenheiros a coisa de um milhão de dólares por mês. Uns troços absurdos, assim. É um negócio absurdo. E fez o negócio andar, né? Mas não tem nada a ver com... Ah, é porque a China está espionando. Todo mundo espiona, todo mundo, cara. Pelo amor de Deus. A produção de chip, vocês sabem, é feita por essas máquinas aqui grandonas, fabricadas por uma única empresa lá na Holanda, a SML, né? É uma chamada litografia de silício, né? Eles fazem lá um processo todo complicado para conseguir desenhar no chip o contorno do chip ali, e conseguir produzir o chip dentro de uma pastilha. Não sei se é só essa, né? Porque o Japão também tem. Silício é uma tecnologia muito avançada, requer sala limpa, requer o supra-sumo da tecnologia, no final das contas. E esses chips são tão mais avançados quanto menores eles são. Por que é interessante um chip menor, né? Por mais que o chip... O chip menor, primeiro, ele é menor por tamanho, né? Mas isso não faz muita diferença na maior parte dos aplicativos. Os chips pequenos já são pequenos o suficiente para caber em qualquer coisa. O tamanho em si não importa muito. Mas o que acontece? Não importa, né, cara? Nossa, tá bom, ele importa muito. Quando você tem um chip menor, você tem menos dissipação de calor, né? Porque toda corrente elétrica gera algum calor. Tipicamente é muito pouco. Mas quando você tem um microchip com um monte de coisas ali dentro, acaba gerando um calor considerável. E quanto menor o chip, mais calor... Menos calor ele gera, porque ele tem menos corrente circulando ali. Então, isso é uma vantagem. Não faz sentido isso aí que ele está falando. É assim, o chip ser menor, na verdade, também é... O equipamento eletrônico pode ser menor, né? Tem isso que é muito importante hoje em dia, principalmente para celular e qualquer coisa que a gente carrega, tipo relógio, né, etc. Isso do calor, não sei se é isso mesmo. Outra vantagem é, lógico, que você consegue colocar processadores mais poderosos no mesmo espaço, né? Então, tem um monte de vantagens você diminuir o tamanho da litografia, o tamanho da resolução do chip, né? Hoje, os chips de 5 nanômetros são os mais avançados, mas já tem gente produzindo de 3 nanômetros e de 2 nanômetros também. Não sei onde é que vai parar esse limite disso daí, mas o fato é esse, né? Os Estados Unidos, lá em 2022... Dizem que a gente está chegando no limite já, né? Como é que chama? É a lei de Moore? Essa aí? Eu acho que é, né? Que dobra a cada 18 meses, um negócio assim. Dizem que a gente já está chegando no limite, né? Fez um embargo contra a China na produção de chips. E aí, o que acontece aqui? O pessoal está falando, não, porque olha só, o governo chinês conseguiu produzir os chips de qualquer forma. Não tem problema, não, ele conseguiu produzir o chip assim mesmo. Está vendo como os BRICS são fenomenais? A China é muito esperta, os chineses muito espertos. O comunismo funcionou, né? Lógico, é o cafezinho que está falando isso daqui. O cafezinho é uma coisa... Não estou falando nada nem que o comunismo funcionou, né? Eu gosto dessa galera da direita, que eles pegam a parada e eles criam um negócio assim, não, porque está vendo o jornalista metafórico dizendo que o comunismo funcionou. Não está escrito isso ali, né? A explicação de extrema esquerda aqui no Brasil. Extrema esquerda. Então, aí, o pessoal está falando aqui justamente da preocupação, que ele fala todo elogiando a China, porque não que conseguiu e não sei o que lá, mas não fala como conseguiu. Como que conseguiu fabricar o chip de 5 nanômetros, né? Conta pra nós. E, bom, aqui a explicação que eles dão aqui é muito simples. Esse aqui é a Bloomberg, né? Um vídeo da Bloomberg falando sobre isso e diz que é muito simples. O embargo foi assinado em 2022 para começar a valer a partir de 1º de janeiro de 2024. Então, o que a China fez nesse meio tempo entre 2022 e 2024? Comprou um monte de máquinas, a SML da Holanda. É lógico, eles sabiam que não iam poder comprar mais a partir de agora e compraram um monte de máquinas da SML. Então, beleza. Então, até aqui, eles conseguem fazer o chip mais moderno que tem. Por quê? Olha, até onde eu sei, que foi a questão dos 7 nanômetros, né? Que, inclusive, é o primeiro vídeo que está ali na lista dele. A Huawei desenvolveu uma tecnologia nova, que não tem nada a ver com a SML, até porque essas sanções, assim, os Estados Unidos estão metendo pressão desde 2022. Então, eu nunca ouvi falar disso aí, de que a China comprou um monte de máquinas, porque é meio zoado, né? Vamos ser bem sinceros. Os Estados Unidos falaram, então, vocês têm um ano e meio para sancionar a China. Tipo, é meio zoado essa história aí, né? Porque até dezembro do ano passado, eles podiam comprar. O embargo começou a funcionar, né? Ele foi assinado em 2022, mas esses embargos, como envolvem uma série de países, uma série de empresas, uma série de coisas, eles nunca são imediatos. Não é assim, a partir de agora não pode mais. Sempre é para um tempo no futuro, para dar tempo das ordens que já foram feitas, né? Serem entregues e coisa e tal, e o pessoal se preparar para essa... Ah, a China se preparar e não sofrer com o embargo? Nossa Senhora, que inteligente os Estados Unidos. Embargo, então o embargo de fato começou agora em 1º de janeiro. É por isso que a China consegue produzir. Tem um mês de atraso em relação à tecnologia atual. Comprou um monte de máquina da SML e está produzindo com essas máquinas que eles têm agora, né? Só que o problema é o daqui para frente, né? Então aqui está tranquilo. Um mês de atraso em termos de tecnologia de ponta não é tanta coisa assim. Mas a tecnologia não vai parar em 5 nanômetros, né? Como a gente já falou, já tem gente fazendo 3 nanômetros, 2 nanômetros. Daqui a 2, 3 anos vai ter chip ainda mais avançado, né? E a China não vai ter acesso a essas máquinas mais. A China vai desenvolver as máquinas dela como desenvolveu para o 7 nanômetro. Mas de fato, a compra de máquinas pela China foi tão grande que os Estados Unidos deram uma pressão na fabricante para não entregar as últimas ordens. Vai estar escrito ali, ó. Estados Unidos pressionaram os Países Baixos para que pedidos feitos a serem entregues antes do embargo fossem cancelados. O governo dos Estados Unidos está determinado de forçar as sanções da China que impedem a compra, blá, blá, blá. A rodada mais de regras impede a empresa de vender seus produtos aos chineses desde a última quarta-feira. Mas pedidos feitos antes poderiam ser honrados normalmente. Com ênfase no poderiam. É aquilo que eu falei, né? As empresas chinesas sabiam que só podiam comprar máquinas da SML para entregar até 1º de janeiro desse ano, 2024. Então, ano passado teve um monte de compra de máquina, não sei o que lá, um monte de coisa. O ano passado teve um monte de compra. Essas máquinas, o cara não tem um estoque, né? Essas máquinas são feitas sob demanda. O cara não tem um estoque na prateleira. Uma pessoa chinesa vai lá e fala, eu quero me ver duas dessas, me ver três dessas. Não é assim que funciona. E essas máquinas provavelmente demoram bastante tempo a ser produzidas. Porque é uma máquina complexa. Não é que eles compraram o ano passado. Isso é coisa que já foi comprado dois anos atrás. E no final das contas, os Estados Unidos pressionou e a SML cancelou as últimas ordens que foram colocadas de máquinas pela China nessa virada do ano. Então, mas peraí. A China comprou um monte de máquina antes, mas os Estados Unidos forçou a empresa a cancelar as ordens. Não dá pra entender. O grande segredo da China. Como que a China faz pra sobreviver? Peitaram os americanos, né? Como diz o pessoal do cafezinho aqui. Não que peitaram os americanos e conseguiram produzir em massa. Olha que coisa fantástica. Viva os BRICS! E não sei o que lá. Porcaria nenhuma. Até o final de dezembro eles conseguiam comprar a máquina. Aí simplesmente... De novo, não conseguia comprar a máquina. Como eu falei, não tem essas máquinas prontas e entrega. Não é impressora de papel. As que eles compraram pra produzir. As mais modernas. O problema vai ser a partir daqui que eles vão ter problema de conseguir acompanhar a tecnologia. A previsão é que a tecnologia continue avançando. Chips cada vez mais potentes, cada vez menores. Mas a partir de aqui não podem. E compraram tantas máquinas que até os Estados Unidos mandou cancelar tudo. Cancela as ordens. Isso é uma ordem, não sei o que lá. As novas regras e restrições foram anunciadas já em outubro do ano passado. Incluem a China e suspeitos habituais como Cuba, Coreia do Norte, Irã e Venezuela. Suspeitos. Suspeitos. Suspeitos do que, cara? Suspeitos de ser adversário dos Estados Unidos? Duas companhias chinesas foram citadas nominalmente. No que ambas e os países acima citados ficam impedidos de comprar componentes e maquinários. Então quer dizer o que? Se essas máquinas der pau, não tem manutenção. A China vai ter que desenvolver peças para essas máquinas. A Bira entrou em maus lençóis quando em 2012. Se não tiver vindo uma nova GPU tão poderosa quanto no NVIDIA. Acompanha bababá, bababá. No final das contas, a empresa obedeceu. Porque não tem como. Os principais clientes dessa empresa são a Europa e os Estados Unidos. Essa máquina aqui é uma máquina extremamente... Livre o mercado. ...avançada, uma máquina extremamente cara. Não é coisa de chip do boi, da Citec aqui do Brasil, não. É máquina de produzir chip de verdade. E daí, no final das contas, eles acabaram aceitando e cancelando essas ordens para duas companhias chinesas. A Birem Technology e a Muri Threads, que foram citadas nominalmente e coisa e tal. Então os Estados Unidos conseguiu esse cancelamento dessa ordem. Foi uma última ordem botada por esse pessoal. Então assim, é por isso. É por isso que a China está conseguindo até aqui. Porque agora que começou o embargo, né? Então daqui pra frente nós vamos descobrir qual é a capacidade chinesa mesmo. A China, qual é o problema que eles têm? Eles são muito bons em copiar a tecnologia americana. Assim como os europeus e os Estados Unidos foram muito bons em copiar muita coisa, né? Eles não inventaram papel, não inventaram garfo, não inventaram fogo de artifício, não inventaram um monte de coisa. Quem inventou isso foi o chinês. Todo mundo copia, né? Desenvolver a própria tecnologia, eles ainda estão engatinhando, né? Eles têm algumas coisas inovativas, não tem a dúvida. O povo chinês é um povo muito criativo, com muita inovação. Mas eles ainda têm aquele ranço comunista de planejamento central que acaba matando a criatividade. Nossa, que... Assim, esse cara, eu duvido que ele pesou em qualquer lugar que não seja fora do... Na verdade ele estava lá nos Estados Unidos com o Monark, né? Eu duvido que ele tenha pisado na asa. Duvido. O pouco que ele deve saber de China é através desses canais aí e notícia enviesada que a gente conhece bastante, né? Duvido que ele tenha vindo aqui pra entender como a China funciona de verdade. É falar isso aí que governo federal controla tudo, né? E mata a criatividade das pessoas. 2024, gente. A China tem, acho que, cinco universidades nas top 100 mundiais. As principais universidades de engenharia da Ásia são na China. Pelo amor de Deus, cara. É o nível de descolamento da realidade. É um absurdo, né? Ficarem sempre pra trás nessa corrida, né? Vamos ver a partir de agora como é que vai ficar a coisa, o senhor Cafezinho. Ai, ai. O que é que esperado um senhor de idade... O nome dele não é nem Peter, né? Ele mudou o nome dele. Eu não sei dizer porquê, né? Porque eu não acompanho esse cara. Mas ele mudou o nome dele com o nome... Parece Slavo, né? Sei lá, Peter, qualquer coisa. Sei lá das quantas. É isso aí, né, gente? Nem precisa de material pra fazer react, né? Tamo aí pra sofrer.